Escola da Comédia Cara, eu jogo bola com meu sogro, videogame com meu cunhado, eu toco violão e churrasco de família, tenho uma samambá em casa, uma cachorra correndo no quintal, eu não sei se vocês repararam, eu sou uma lésbica de família. E foda, né, você fala como? Desde os cinco anos eu tenho essa voz. E aí tem gente que fala, normal, tem criança que é rouca. Cara, você imagina as crianças brincando de gatumia? Ei, que tenho medo de escuro, ai meu Deus, aí chega a gatumia, miau. Porra, não é normal ter essa voz não, velho. Não é normal, né? E aí? Lé, 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 lésbica, lésbica, lésbica. Puta, nome feio, né? Parece nome de bicho invertebrado, velho. Pelo amor de Deus. E aí tem outros, né? Tem sapatão, tem rari, tem colega. Mas tem um, velho, que eu não entendo. É quando vem e me chamam de caminhoneira. Não faz sentido essa porra. Lembra o caminhão de lixo? É uma mulher dirigindo? Caminhão da Graneiro passando na rua? É uma mulher dirigindo? No comercial da Coca-Cola? Não existe mulher dirigindo caminhão, caralho. Nem a rainha dos caminhoneiros, que é a Sula Miranda, é caminhoneira, velho. E nem lésbica. Eu não entendo, não entendo. Caralho. E é foda, né? Porque minha família tem a mente aberta, assim, e sempre me criou como lésbica, né? Desde cedo. E aí eu fico nessa vida dupla, né, gente? Meu sonho, cara, era quando criança, assim, ter um aniversário de princesa, velho. Sabe? Vestidinho, castelo. E minha mãe me deu o aniversário de princesa. Da Fiona. Ai, cara, aqui, quando você é criança, você passa por isso. Aí você vai crescendo, você vai crescendo. Toda mulher aqui, com certeza, teve o primeiro sutiã, né? Eu tive o primeiro prestobarba, velho. Filho da puta do meu pai, velho. Sempre quis ter um perfume 2 and 2 sexy. Ganhei avanço. Fiz 18 anos. Meu sonho, ter um C3 Joaninha Vermelho. Ganhei um cadete. Porra, não faz sentido as pessoas me chamarem e me tratarem como lésbica, né, velho? Tem que ser lésbica. Eu tenho, cara, que esperar a minha esposa sair de casa pra passar um batom. Eu tenho que esperar ela sair de casa pra pôr uma lingerie. Vida dupla. É difícil, galera. É demais pedir uma bolsa pra uma lésbica, velho. Cansei de usar caiteira no bolso de trás, cacete. Puta merda. Quando eu era adolescente, gente, minhas amigas todas, todas na praia, aquela época. Mãe de aquele shortinho sexy machine? O meu era o da bad boy. Eu não entendo, não entendo. E aí tem aquele negócio que tem que ser lésbica. Não é lésbica que é lésbica? Usa o maletizinho. Lésbica que é lésbica? Cospe no chão. Lésbica que é lésbica? Chupa até o caroço. Eu odeio manga, velho. Aquele bagulho babado, cheio de pelo, não faz sentido algum, velho. Não gosto. E aí fica, né? Não, você tem que ser lésbica. Você tem que ser lésbica. Aí você chega no churrasco, de boa. Falou. Ah, linguiça. A linguiça passou? Ah, linguiça! Ah, lésbica come linguiça. Porra. Deixa eu comer meu pãozinho, velho. Porra, lésbica que é lésbica. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E aí você fica nessa vida dupla, né? Todo mundo me olha ouvindo aqui, ó. Acham que eu tô ouvindo o quê? Maria Gadu. Ó lá. Certeza que é simbala aí. No meu foninho, galera. Sabe o que eu tô ouvindo? Cê, cê, turu, turu, turu. Aqui, aqui dentro. Obrigado, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti